Oi pessoal, eu sou a professora Laís Pereira de Oliveira e hoje vou falar sobre a ação de recuperar informação. Recuperar informação é algo muito comumente discutido em biblioteconomia e ciência da informação, porque diz respeito a uma prática para que se consiga chegar a alcançar, atingir uma informação que anteriormente foi objeto de organização e tratamento. Então tudo que a gente acaba desenvolvendo em âmbito de representação descritiva, também representação temática das informações nos sistemas de informação, vai convergir para essa nossa tentativa de alcançar essa informação. Então, falar em ação de recuperar é falar de uma prática que está envolvida em um ciclo amplo, que perpassa esse contexto de organização anterior e que vai ao final dar conta dessa restituição, digamos assim, dessas informações. Então, que foi objeto de tratamento, de organização, chega, é disponibilizado para que a gente possa buscar, acessar e utilizar esse conjunto informacional. Quando a gente está falando de ação de recuperação da informação, também é importante a gente destacar que se entra em contato necessariamente com a conjuntura do usuário da informação. Por quê? Porque é justamente um trabalho que é feito pela biblioteconomia para dar cabo dessa organização, desse tratamento, para fins de recuperação, por parte desse sujeito, desse usuário da informação, que vai fazer esse processo de busca acontecer. Pode até acontecer aí pela mediação de um bibliotecário também, né? Mas independente dessa questão, se o usuário vai ser independente no seu processo de pesquisa, de busca, ou se vai ter mediação bibliotecária, a questão é que a gente precisa entender que existe um agente humano nessa conjuntura de um ato, de uma ação de recuperação da informação. Outro ponto também é as fontes de informação. Então, esse usuário, esse sujeito que busca, que recupera a informação que o bibliotecário organizou, tratou, ele vai justamente lidar com fontes de informação. Ao fazer sua busca, ele pode estar ali atrás em seus processos de pesquisa de um determinado tema, de uma determinada área do conhecimento, tentando resolver uma problemática sua, uma demanda específica, e aí óbvio que ele vai resolver isso justamente lidando com a fonte de informação, que é aquela materialidade que a gente tem, o que de fato a gente manuseia, e vai nos ajudar a resolver essa necessidade, essa demanda informacional, que justamente motivou a pesquisa, a busca, a recuperação da informação anteriormente trabalhada ali por esse sujeito. Outro ponto também é se destacar, o sistema de recuperação da informação. Então, além da gente pensar aqui em todo um arsenal envolvendo a prática bibliotecária de organização e de tratamento da informação, pensar nesse usuário, nesse sujeito que é quem manipula, quem vai fazer a busca, o acesso a essa informação, pensar que a materialidade disso é a fonte de informação, então ele pode estar buscando ali um livro, uma tese, pode estar buscando um artigo científico, etc. E, obviamente, também entender que esse fluxo todo se dá no contexto do sistema de recuperação da informação. Ele pode estar fazendo essa prática de busca de pesquisa em um repositório, pode estar fazendo isso em uma base de dados, pode estar também buscando, tentando alcançar, atingir essa informação para atender a sua demanda informacional em qualquer outra estrutura normalizada, estruturada e que contenha informações de alguma ordem. Então, a gente está falando aí de uma ação de recuperar a informação que acaba sendo instituída no nosso campo dentro de um discurso que é de práticas, de atitudes envolvendo o sujeito, o usuário da informação junto a um sistema de informação em que ele vai, enfim, estabelecer certas estratégias, certas possibilidades ali de recuperação para essa informação chegar a seu alcance e, necessariamente, nesse processo ele vai interagir com o dito sistema de recuperação da informação, alcançando, atingindo, então, essas fontes de informação. Via de regra é falar, então, de uma ação de recuperação que é bastante ampla, digamos assim, nesse seu discurso, nesse seu entendimento, que vai até extrapolar essa perspectiva única de um universo de organização, de tratamento e de recuperação de informação. Vai bem mais além. Por quê? Porque acaba integrando também essa compreensão do usuário da informação, do sistema de recuperação da informação e tudo que envolve esse contexto e também a prática bibliotecária como um todo em prol dessa viabilidade de pesquisa de recuperação posterior. Afinal de contas, é o trabalho bibliotecário que subsidia essa ação de recuperar a informação.